O presidente do ITI, o Gastão, hoje não é mais um técnico de bancada, de bancada técnica. Embora eu tenha amigos ainda que estão aposentando agora ainda na bancada técnica, outros que trabalham com o ITI, mas como técnicos, mas o Gastão tomou um perfil de técnico para gestor. O que eu posso adiantar é que a parte técnica foi muito importante para mim, como continua sendo, porque é exatamente por compreender das necessidades da parte técnica que a gente faz uma gestão totalmente voltada para a área finalista. Então, o ITI, os senhores podem ter certeza de que todos os projetos e tecnologias que vinham sendo debatidas, estudadas ou encaminhadas, elas serão continuadas. Só que com uma diferença, nós não temos muito tempo. Eu costumo dizer que no meu tempo, no nosso tempo da diretoria, que daqui a pouco vocês vão ouvir uma palestra proferida pelo doutor Valdeck, que é o novo diretor da DIF, o nosso tempo é um tempo limitado, um tempo curto. Nós temos, a princípio, até o final do ano para poder dar resultado. Então, há essa diferença. Nós queremos fazer tudo com celeridade. O nosso orçamento, como é do conhecimento dos senhores, não é nada dessa maravilha. Além de tudo, foi contingenciado em quase 50%, mas isso não misturece e nem desanima essa direção. Nós, pelo contrário, estamos correndo atrás para viabilizar sempre para a área finalista. Alguns números foram apresentados para mim logo que eu cheguei, e alguns números em que pode ser até confortável. E é isso que a gente quer tirar o ITI dessa zona de conforto, né? Sem nenhum. Eu queria até parabenizar o meu antecessor, o doutor Renato, que, ao longo desse tempo que ele passou, teve uma atuação fantástica. O que eu pude ver lá no ITI, existe uma equipe técnica guerreira e muito boa. Uma equipe pequena que dá conta dos resultados. Se não dá mais, é porque a coisa fica sob o banho. E é nisso que nós temos que pensar, em aumentar essa equipe de guerreiros, de técnicos que possam dar respostas e resultados o mais rápido possível. eu estava falando dos números, foi apresentado um número de 3 milhões e 300 mil certificados, né? É, mês. E estava lá que nós temos, comparado os três meses, com os três meses anteriores, e nós crescemos 15% ou 20%. O meu posicionamento é diferente. Eu quero aumentar esse número. Eu quero que tenha mais certificado. Eu quero que os parceiros da iniciativa privada tenham mais trabalho, que possam trabalhar mais. Então, nós temos que ter políticas para poder aumentar essa quantidade e não ficar confortável nesses 3 milhões. Qual a meta que nós vamos colocar? Eu posso dizer para os senhores que pelo menos 4 milhões é o que eu quero de início. Mas se nós formos trabalhar do jeito que nós estamos trabalhando, vai ser bem maior do que isso. O meu modelo de gestão é um modelo de resultado. Eu trabalho com modelo de gestão por resultado. Então, tudo nosso tem prazo e tudo nosso tem que estar planejado. Eu, nós colocamos a nossa diretoria, o doutor Rafael, não está presente, mas ele é o diretor da DAFN, né? Da diretoria, de auditoria, fiscalização e normatização. O doutor Rafael, junto com o doutor Valdeck, tem larga experiência nas áreas que estão atuando. O doutor Valdeck vai se apresentar, mas eu já vou fazer uma breve apresentação. É o imundo do Ministério do Planejamento. Para eu não ficar sozinho como mais antigo, mas ele também tem uma participação na IEM 04 e outras, porque era da antiga SLTI, STI e agora é CETIC. O nome muda, mas a importância continua mesmo. O doutor Rafael, que não está presente, ele é o imundo da AGU, tem mais de 15 anos e faz esse leite campo entre o setor da administração direta do governo federal com o tribunal de contos, principalmente nessa área de auditoria. Então, ele tem, além do conhecimento da área, tem uma network fantástica, assim como o doutor Valdeck. Eu, conforme eu falei para vocês, eu misturo a parte técnica, continuo com a minha network técnica do setor, de TI, de vários amigos e de vários companheiros, que foram companheiros de bancada e que hoje, alguns continuam bancada, que eu digo bancada técnica, não bancada política. Lá no ITI, nenhum de nós três tem qualquer vinculação partidária. Então, nós estamos com a parte técnica, realmente. E nós queremos dar esse impulsionado. Ontem, foi muito interessante a visita a Santa Catarina, lá com o redor. Eu tive oportunidade de ver que os nossos processos estão conduzindo principalmente jovens e capacitando jovens lá e em função da nossa ICT através do ITI. E aí nós podemos até imaginar que o futuro, várias outras universidades, várias outras instituições, não só Santa Catarina, como os senhores sabem, Santa Catarina é a nossa redundância, ou a nossa contingência na sala cófrica, na sala segura, no ambiente seguro, mas outras universidades também estarão preparando jovens para o mercado e principalmente para os senhores que são proprietários ou participantes de ACs e ARs. Eu acredito muito no modelo, além do que eu faço de gestão, mas no modelo que eu faço desde quando eu fui secretário de Ciência e Tecnologia e desde que eu tive a oportunidade de ocupar alguns cargos na área de Ciência e Tecnologia, que é o modelo da Triplice Hélice. A Triplice Hélice é você reúne a academia, o setor produtivo, o setor privado e o governo. A academia, ela gera produtos, gera produtos em benefício da sociedade. O setor produtivo, que é o empresariado que muitos que estão aqui representam, ele transforma esse produto, transforma esse conhecimento, gera conhecimento e o agro produtivo pega esse conhecimento e transforma em produto para a sociedade. Então, um gera conhecimento e o outro transforma esse conhecimento em produto. Eu costumo dizer que se o governo não atrapalhar, já ajudou muito. A gente tem um papel importantíssimo no governo, que é o papel de ser o indutor e de ser o propulsor dessa triplice Hélice. O governo tem que dar condições para que o conhecimento seja gerado, seja transformado em produto e que a sociedade seja a maior beneficiada por esses produtos. Então, projetos que nós temos visto lá na Rússia da Santa Catarina, que acho que os senhores poderiam até depois entrar em contato lá, pela série de produtos que eles estão gerando lá. Produtos esses, ou conhecimento esse, desculpa, que podem ser transformados em um produto. Mas, apenas para poder a gente já dar um encaminhamento, não se preocupem com os assuntos que estavam sendo colocados lá, eles serão mantidos, todos os assuntos. Todas as tecnologias que estavam sendo estudadas continuarão. Nós não pretendemos, em forma alguma, parar nada. Por isso, nós estamos arrumando a casa para poder ter recursos para aplicar na área finalística. E a área finalística é exatamente para poder atender esses desafios que nós temos. Então, quando nós falamos do projeto, por exemplo, de certificação dos servidores públicos, vamos continuar. Hoje a gente tem condições até de dar uma acelerada nisso, usando a network que nós temos daqui dos nossos diretores e mais um presidente. Assuntos como os bancos, na FedraBank, nós já recebemos alguns bancos, fomos da aceleridade. Assuntos como do browser, como nuvem, como blockchain. Então, tudo isso vai continuar só com um ritmo um pouco mais acelerado. Porque nós temos um prazo menor para dar esse resultado. E mesmo porque a tecnologia está aí, a tecnologia não pode ficar esperando a gente se dispor um dia a messe com isso. Nós já estamos atrasados e nós temos que correr. Mas nós temos certeza e confiança de que com a nossa equipe, e com, principalmente, com os senhores, a gente vai conseguir chegar nesses processos. Eu costumo dizer que a nossa diretoria é uma diretoria que tudo lá no LTI vai ser por decisão colegiada. Então, sempre os três diretores, nós vamos sentar, temos reuniões semanais para poder definir essas metas, esses prazos, e essas metas, esses prazos serão cumpridos, e nós acelerando esse processo. Com vocês, obviamente, sempre aberto para que a gente possa ter um ITI mais forte, um ICP Brasil mais forte. E quando eu falo ICP mais forte, ICP Brasil e ITI, eu estou falando, inclusive, estamos estudando essas tecnologias, mas estamos vendo também, paralelamente, com uma outra equipe dentro do ITI, a condição do próprio ITI. Será que o ITI, esse modelo, o ITI é o modelo ideal? Pode ser? Será que o ITI não poderia se tornar uma agência? Pode ser? Uma agência reguladora? Porque, muitas vezes, o ITI fica dependendo de ir com pilhos na mão para pedir dinheiro ao governo. E a gente sabe que os recursos estão escassos. E vão ficar cada vez mais durante um tempo. Mesmo que a economia volte a gerar, mesmo que a economia dê sinais, nós vamos ter ainda uma condição de tempo para poder chegar num processo produtivo de forma agradável. Então, isso nós estamos estudando. Estamos estudando também a própria condição da segurança jurídica do ITI. Do ICP Brasil. A coisa está dependendo de uma canetada. Então, nós estamos vendo, tem um projeto, tem um projeto de lei que já está, desde 2002, está parado, nós estamos revisando tudo isso. Pretendemos já apresentar. Claro, tem esses tumultos aí no Congresso que isso atrapalha, mas faz parte do processo. Mas, se tudo estiver nas condições normais de temperatura e pressão, como a gente gosta de falar, a gente apresenta ainda esse ano, esse projeto, para que a gente tenha a segurança jurídica. E essa segurança jurídica não é só para o ITI e para o ICP. É para todos os senhores também. Porque eu sei do investimento que foi feito e a gente não pode estar na dependência de uma vontade ou de uma canetada. Então, vocês podem ver que, além dos assuntos técnicos que nós não vamos abandonar, e esses nós estamos com os senhores e nós estamos juntos, apesar, eu sempre falo da minha forma de respeito e hierarquia, que eu acho que é importante, na vida, que não é só no ITI, não é só na organização, a vida a gente tem que ter, respeitar a hierarquia, não sou militar, não sou filho de militar, mas a gente tem que respeitar a hierarquia. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou centralizador. Então, da todos que me visitam, das associações, das empresas, a apresentação está feita, tudo mais, mas os assuntos técnicos que dirigem diretamente para as diretorias. falem direto com o diretor, não tem que passar pelo diretor-presidente, para ele conversar, para fazer uma grande reunião. Não, a gente precisa ganhar tempo, e ganhar tempo atacando o problema já direto. Depois vai passar por mim, depois nós vamos reunir, depois nós vamos acertar tudo. Mas, vamos ganhar tempo, e não podemos perder tempo em agendar reuniões, porque, às vezes, o diretor-presidente tem uma agenda muito complicada, mas o diretor tem uma agenda mais específica, mais técnica. Então, é nessa agenda que eu acho que os senhores têm que ir. E é essa relação que eu tenho certeza que vai ser uma relação vitoriosa. O nosso objetivo é aumentar o número de certificados no Brasil. Eu lembro que lá atrás, com vários projetos, com a Receita, e era massificar a certificação digital. Tem dois problemas que eu vejo hoje, mas esses são problemas que é um desafio mais para os senhores do que até para o próprio TI. Uma é a dificuldade para o próprio cidadão, dificuldade técnica, da gente instalar o certificado. A gente tem que ver isso. Talvez, a gente estudando essa parte de tecnologia de nuvem, talvez venha a facilitar. E o outro, é o preço. também a gente não pode mexer nisso. Mas, eu tenho certeza que se nós estivermos juntos, se nós formos trabalhar de uma maneira em que a gente aumente e saiba que o grande objetivo é aumentar o número de certificações e que esse é o nosso objetivo, podem ter certeza disso, que nós vamos trabalhar nesse rumo. Esses números podem ser bons, mas eu acho que são números modestos ainda pela oportunidade, a capacidade de negócio que existe no país e que existe para se fazer. Eu já, acho que já passei meu, o mestre agora, agradecer mais uma vez a presença de vocês, que tenhamos um grande seminário que possamos aproveitar e que podemos, claro, conversar, se não der para conversar aqui, nós estaremos lá em Brasília à disposição para poder a gente tirar e dar continuidade nos nossos projetos. Obrigado.